Bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver aí, ó. Pode olhar aí, ó. Eu adoro aí, ó. Vou botar pra vocês verem mesmo aí o prato aí, ó. Que eu mesmo sou curiosa. Ó, feijãozinho aqui, ó. Hum! Gente, eu tava tomando uma bapada pra comer. Eu falei, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver, sabe por quê? Que seja de noite, que seja de meio-dia. Que seja de mais importante vocês verem aí e sortarem o like pra mim, viu, gente? E que Deus abençoe a todos aí. Tô comendo aqui uma carne de boi aqui, um feijãozinho aqui, ó. Ó, pimenta que tá ardendo, Rafa. Rafa, essa outra pimenta tá ardendo mais. Você reparou, Rafa? Ô, desgrama. É porque, Rafa, eu nunca comi dela, não. Eu tava comendo aquela outra. Rapaz, que desgrama foi que tem essa pimenta, hein? Tá pegando fogo, gente. E ela? Tá pegando fogo, a bichinha. Gente, esse feijão tá tão gostoso. Não foi o que eu fiz, não. Eu tô dizendo que o feijão tá gostoso. Eu tô achando, mas eu nem sei que o rapaz que almoçou aqui, ele achou gostoso, viu? Eu tô. Ai, ai, viu. Tava gostoso, Rafa? Minha gororoba? Tá. Ah, tá. Gente, ele, pra não dizer que tava ruim, ele fala que tá, mas não vai saber. Gente, tá gostoso demais, gente. Tá, ó. Gente, a pimenta, ela tá gostosa. Ela não tá pegando fogo. Ela tá no fogo. Ha, ha, ha. No fogo puro, gente. Gente. Tá gostoso. Tá gostoso. O que mais gostoso tá é essa pimenta ardendo aqui, viu, velho? Pegando fogo. A gente tem um pedaço de carne seca aqui, perdida ainda aqui. Parece que eu achei um pedacinho aqui, ó. Ou é a gordura dela. Duas coisas a uma. Ou é a gordura dela. Vamos lá. Vamos lá. Será que ela bateu, Tiago? É. Vamos ver. Bate o número 1. Açaí. Foi mais rápido que o ronbo. Quem? Eu. Vem mais rápido? Pois. Não dá pra cair não na pista. Ele tava passando lá na festoa de casa. Aí eu passei por ele e falei, eu não vou deixar ele passar na minha arnequinha. Não vou deixar ele passar na minha frente. Eu não gosto de estar pedalando e de estar pra cima na minha frente. Ela não chorou, não. Não chorou hoje, não. Eu falei pra ela, tem que ir conversando também às vezes, né? O Batista não veio hoje, né? Oi? O Batista passou direto. Tô dormindo e passou direto. Não é que o povo fala. Não tô gravando não, gente. O Batista é a Josi que não chegou. Aí o menino tô fazendo molequeira. Digo, se ele a vez cochilou, você vê, se eu peço pra cochilar, né? Mais cochilado que tá direto. Eu mesmo só ando cochilando. Deixa a roupa lá pra cá. Aí você liga pra mim onde ele olha as bisagras. Ai, meu Deus. Não é caro a bisagra. Muita bisagra, mas a bisagra não é só duas? Uma porta? Cada uma porta. Não, tem porta que é três. Pra ficar mais negociada é três. Janela que é duas. Tem que botar duas, mas não é bom botar três. Aí o cadeado que a gente tá fechando ali, eu já vou deixar fechar a grade. Fechar a porta e não fechar a quadrada. Não, ainda fechar com o cadeado. Tem que botar agora. Se brincar, dorme e deixa a porta aberta. Vou comprar um, mandar fazer um portão pra botar no fundo. Do jeito que você é, já bota, deixa na grade. Vai devagarzinho, não é obrigado e correndo. Vai com ela, agora vai devagar, não vai correndo, não. Né, gente? Corre demais, aí cai e pronto. Gostou, gente, ó. Olha, gente, comi tudo. Comenta lá, compartilha lá, comidão na língua, mas tá ótimo, ó. Comidinha sempre, mas eu agradeço a Deus, né? Feijãozinho, só com arrozinho, mas tá em bom tamanho. Já vou, porque... Se eu fosse rico, eu não ia escolher o que eu ia comer, eu ia continuar comendo as mesmas coisas. Se eu for ricada aqui pra frente, eu corro tudo. Eu venho comendo esse negócio comigo mesmo. Hã? Vou dar o que? Cal? Eu vou trazer cal da onde? Se eu venho de pé, ir lá pra cá. Vou trazer cal nas minhas costas. Pesado, que é o pesado. Uma hora você vai lá, compra e... Não ia ser grande, não. Não ia ser... Negócio, só fica a parede que tá... Uma hora você vai lá na rua e compra. Só não me engano, parece que tem cal aí, um saco ali. Tem um saco grande ali, tá quase cheio de cal. Eu acho que é cal. Mas seu negócio agora, você vai e compra. Eu vou lá rápido e venho rápido. Vai, viu? Ela arrapa o negócio, eu... Eu faço meu caso.